Olá, irmão. Oi, irmão. Como é que você tá? Sempre que quero conversar com você. Então, irmão, foram quantos campeonatos já ao longo de todos esses anos que a gente tá vindo? Uns seis campeonatos. Fui lá até o Estreante, 1985. Estadual, 1985. E o Paranaense, 90. Paranaense e Brasileiro, 90. Aí, o Viral Contest e o Brandão. O Olímpia e o Brandão. Sete, então. Viral Contest, o Olímpia e os sete campeonatos. Então, a gente sempre conversou. Eu sei do teu sonho de estar numa grande empresa. Você foi muito visto e muito comentado, principalmente, no Brandão. Fez uma boa apresentação no Viral. Bonito, mas no Brandão a gente conseguiu colocar um físico superior. Eu acho que hoje é a chance de eu conseguir levar teu nome, né? A gente tentar colocar você na empresa. Como eu sou treinador da empresa, eu não posso deixar esse lado pesar. Mas você é um cara que tem potencial. Você tem garra. Você tem tudo o que a gente busca no time da Integral. Então, aproveitar que a gente está gravando para o canal aqui hoje. A comissão técnica. Eu quero colocar você no projeto. Vou apresentar você e fazer a proposta para você estar no time. Então, eu quero chamar eles aqui e daí eles vão trabalhar, vão conversar com você. E eles que vão dizer. Eu vou dar a minha sugestão, vou dar a indicação, mas quem vai decidir são eles. Pô, irmão. Fico muito honrado. Obrigado. Eu sei que você merece. Eu sei que você vai ser escolhido. Confio nisso. Mas, né? Como a gente tem essa ligação forte, quem vai decidir são eles. Beleza? Então, aproveita aí. Hoje faz valer que eu tenho certeza que tem total potencial para estar no nosso time. Com certeza. Vou fazer por um. Valeu. 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 Aproveitar que está todo mundo aqui, que está gravando para o canal. Já está montando um time novo. E eu queria que vocês dessem uma olhada nele. Eu acho que ele é um cara que tem total potencial para fazer um time novo. Um cara que está no time. Potencial genético. Força de vontade, carro, integração. Eu acho que isso enquadra bem no projeto. Falei para ele como a gente é muito amigo. Uma decisão não vai pesar. Mas eu queria indicar ele para vocês avaliarem. Você é foda demais, né? Faixa. Bom. O que eu posso dizer, né? Eu te conheço. Sei do teu potencial. Você já trabalhou comigo. Sei do teu caráter. Então, assim, eu não tenho muito para te dizer. Assim, agora, nesse momento. Porque até vocês pegaram a gente e... Não esperava isso. O que você pensa com a tua carreira? Então, eu não sou tão conhecido ainda, né? Vendo o bodybuilder. Só para te cortar. Integral, que é atleta, tá? Atleta, palco. Não se preocupa com esse negócio de rede social, claro. Essa parte já pula porque você é bem conhecido, sim. Bem conhecido e respeitado. Você é conhecido nos palcos. Sim. Aqui a gente avalia o seu currículo. Fala para mim o que você tem... O teu currículo. Mostra para mim o seu currículo. Por que você tem que estar no time da Integral? Qual que é o seu currículo? O que você ganhou na tua vida? Então, é... No meu currículo, eu sou campeão paranaense. Até 90 quilos. É... Eu fui o quinto colocado no Ministério Olimpia. É... Sou campeão do Overall Contest. Até 102 quilos. E sou campeão no Rafael Brandão. Também, é... Até... Até 102 quilos. O meu currículo é tirar a caruzeta. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Assim. Sem combinar nada. Vamos ver. Vamos lá. Fica de frente aqui. Vamos lá. Cara, agora é só que que... Vamos lá. Esse é o momento. Avaliação técnica aqui. Fica de frente, hein. Vai lá sendo relaxado lá. Vamos ver. Vamos lá. Fica de frente. Fica de frente. Fica de frente. Fica de frente. Vou colocar o osso. Fica de frente. Fica de frente. Fica de frente. Fica de frente. Bom, vocês me deram a oportunidade de fazer a avaliação, você fez pelo currículo. O Pacho está endossando ele para o trabalho. É complicado para a gente, porque a gente põe a mão no fogo, mas se ele não trazer esse Procard o ano que vem, pode me tirar fora dessa equipe também. Mas o que você ia treinar hoje? Hoje é lag day. Hoje é perna? Hoje é perna. Você vai treinar com a faixa? Isso. Então vamos fazer o seguinte, a gente ia gravar aqui com o Cruz, certo? Você esses dias deu uma boas-vindas para o Dark. Certo? Esse Darkness, o que aconteceu com ele? O cara agarrou ali o baçu e lutou quatro vezes. O cara abraçou ali. Agarrou. Abraçou o vaso, né? Abraçou o vaso. Então vou te dar um convite, não vou fazer desafio. Estamos aqui para mostrar quem é mais forte, quem é mais fraco, não. Mas prove, estou te dando aqui a oportunidade de você trabalhar com a gente e fazer parte do nosso time. Eu vou aproveitar que o Cruz vai fazer o treino de perna. Eu vou pedir para você, Pacho, não treinar com o Eric, mas você puxar o treino dos dois. Você aceita o convite? Aceito, com certeza. O que você acha, Pacho? Bora. Você vai treinar a perna com o Cruz? Vou. Eu vou passar uma mensagem para a empresa e falar o que está acontecendo aqui. Eu não tomo a decisão sozinho. A gente tem membros lá que participam dessa decisão também. Beleza? Beleza. Então, Pacho, agora é com você. Beleza? Vamos destruir então. Vamos lá. 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 Agora a brincadeira vai começar a ficar mais séria, cargas já altas, atenção aqui os equipamentos de segurança Se o cara sobrevive em fachada do Pacho, o cara já está em bom Com o caminho já, bruto Forte, boa, forte, fácil, bora, boa, 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 fácil, bora bora, fácil, sozinha, isso, mais, vamos mais, basta, dá mais, dá mais, dá mais, vamos Bora Vamos Dois movimentos, dois movimentos, vamos Desceu Explodiu Desceu Vamos Explodiu Dá mais um, dá mais um Vamos Bora Vai Ah Nossa Meu Deus Dominou, fácil, fácil, tá leve Boa Vamos lá Vamos Forte, fudiu Isso Boa Excelente Boa, vamos Fudiu Fácil, fácil pra você Vai Sozinho, sozinho Excelente, vamos Fácil, bora Vai Vai Isso Bora Volta porque você que tá nesse tiro Vai Vamos 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 Fácil Boa Vai Boa Bora Vamos Bora Boa Bora Vamos Eu quero dois Dois Vamos Bora Boa Boa Vai Boa 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 Descubco Não Não Agora Am Tiago Estudia É galera, pegada, suado, mas hoje, um dos dias mais importantes da minha vida, tem que aproveitar essa chance, essa chance pode mudar a minha vida, tá dentro de uma grande equipe, uma empresa forte de suplemento, vai me levar a patamares como atleta dentro do bodybuilder, muito altos. Mais pesado de agacho, bem pesado, eu recomendo, inclusive, a munhaqueira, pode cansar, pô, mas de perna, munhaqueira, passo de tentar a barra, que faz bastante diferença, séries mais leve não, mas né, tô mais pesado aqui. Bora, brutal, vamo. Bora, monstro. Vai e vai. Isso, boa, monstro, vamo. Bora. Bora, Marcelo. Bora. Bora. Boa, monstro, vamo. Bora. 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 Bora, Marcelo, vamo, Marcelo, vamo. Bora. 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 B этому, amor, vamo. Bora. 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 Vamos lá. Vamos lá. Bora. Fácil, fácil, fácil. Bora. Isso. Domina esse peso. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Esclodiu. Fácil. Bora. Esclodiu. Fácil. Vamos. Bora, bora. Vamos. Vai. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Bora, 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 bora. Vamos, vai. Dois, dois, dois. Vamos, Edson. Vamos. Forte, agora. Forte, Edson. Mais uma. Vamos, vamos. Vai. Respira, respira. Respira. Vamos, mais um. Mais um. Bora. Exploda. 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 Vamos, vamos. Vamos. É, galera, isso aí. Ninguém disse que ia ser fácil, né? Nada vem de graça. Bora. Vamos lá. Acho que é o lag agora Mais cinco, vamos Um, bora Dois, vamos Três, vamos Quatro, bora Dá mais, dá mais, continua, continua que tá fácil Bora Vamos Mais Não ajudei, dá mais, vamos que dá mais Continua, isso, bora Vai Vai entrar ajuda, vai começar agora Vai, cinco comigo, vamos Quatro, bora, vai em cima Dois A última, vamos Pela última, o tempo do ano me deixa muito feliz Dois Três Quatro Cinco, boa Um Dois Bora Cinco, vamos Cinco movimentos, vai Um Dois Boa Três Boa Quatro Cinco direto, cinco direto Vamos, vamos, monstro, vamos Bora, vamos Cinco direto, um Bora, gás Bora, pode Vai Despera 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 Vamos lá Mais Continua Bora, demais Você quer chegar, vamos Lembra onde você quer chegar, vamos Não desiste Budil Budil Vai Vai Parou Despera 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 Vamos lá Mais cinco, vai Bora Bora Três Subiu Subiu Parou É a última agora É a última Vamos Trave o quadril Vamos lá Trave o quadril e vamos Mais explosão nisso aí Mais raiva Vamos Bora Um Vai Dois Vamos Três Dois Guardou, guardou, guardou Uh Ah Vamos 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 Vamos, bora, vai, bora, cinco, vamos, fácil, fácil, vai, boa, mais, mais cinco, vamos, tá sozinho, bora, vai, três movimentos, três movimentos, subiu, duas, Marcelo, vamos, pronto isso aí, vamos, mais uma. Vai, respira, 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 vamos lá, cinco movimentos, vai, bora, vai, três dessas, vai, Marcelo, dois, Marcelo, tamo junto, e a última, vai, não deixe de dar, vai você, vai você, vai, 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 vai. Fácil pra você, explodindo, vamos, boa, boa, fácil, bora, isso, bora, 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 bora. Vai, bora, 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 excelente, vamos, 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 bora, bora, vai, vamos. Cinco, bora, cinco, bora, empolgando, vai, uma, bora, bora, dois, vamos, três, vamos, vamos, bora, vamos, vamos. Mentira! Mentira! Trava a mão lá! Trava o quadril! Trava! 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 Clodindo! Vai! 5! Vamos! Vamos! 2! Vamos! 3! Vamos! Mais uma! Não vai resistir! Só mais 5, eu prometo! Vamos! 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 Vai 5! Vamos! 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 A última! Isso aí! Por isso que eu indiquei esse cara pro time. É esse tipo de gente que a gente quer aqui no integral. Se você se identifica. Se você é guerreiro. É você que a gente quer aqui no time. Isso aí galera! Até a falha. É que não vai mais na força. É só no coração. Só na raça. Boa! Isso! Movimento! Vamos! Bora! Mais uma! Lá em cima! 5! Lá em cima! Vão! Bora! Segura! Segura! Mais! Mais! Bora! Bruto! Pedra! Vamos! Pedra! Vai! Bora! Vai em cima! Bora, velho! Vamos! Vem! Bora! Vamos! Lá no alto! Fica comigo! Um! Vai! Dois! Vamos! Dois! Pausou! Pausou! Fica aqui! Segura! Segura! Quatro! Três! Três! Dois! Fica aí! A última! Vai lá em cima! Segura! 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 Oito! Sete! Segura! Cinco! Segura! Quatro! Três! Dois! Sobe forte! Vamos, Marcelo! Lá em cima! Bora! Isso! Lá em cima! Vamos! Boa, guerreiro! Vamos, Marcelo! Boa! Vem! Bora! Raça! Raça! Vamos! Três! Lá em cima! Uma! Vamos! Uma! Continua! Movimento! Tormento! Vamos! Bora! Lá em cima! Bora, Marcelo! Bora, Marcelo! Aqui! Vamos! Três! Aqui em cima! Raça! Dois! Raça! Vamos! Baixa o batalho aqui! Vamos! Soltou! Bora! Vai acabar! Dez movimentos! Acabou! Bora! Vai! Dois! Brutalidade! Vamos! Vai! Bruto! Vamos! Vamos! Mais! Oito! Lá no alto! Isso! Vai! 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 Correta! 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 Vamos! Tá no alto! Vai! Vamos! Três! Vamos! Vai! Vamos! Cai! 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 Vai! Vai! Accedera aí! Vai! Vai! Aqui! Vamos! Três! Dois! Vamos! Cai! Cai! Vai! Pate! Vai! Vai! Vamos! Quatro! Vamos! Cinco! Vamos! Ele vai! Vamos! Dois! Boa! É isso aí, galera. Obrigado, Marcelo. Melhor parceiro aqui, Marcelo. Sinistro. Bom, irmão. Essa é a nossa parte. Isso aí. Agora eu vou deixar com eles lá. Isso aí. Agora eles que decidem. Treino, galera. Sem enganação, sem novela. A realidade. Muita carga, com muita técnica. Chegam os momentos ali, momento final que não vai mais, que não é força. É coração. É esses caras aqui, chamando para mais uma, mais duas. E daí você só mentaliza onde você quer chegar. O que você tem que fazer. Então você não pense mais nada e só põe o peso para cima. É isso aí, galera. Obrigado. Parabéns, Marcelo. Obrigado. Muito obrigado. Aquele pós-treino, então, merecido, né? Aquele pós-treino que entra agora, assim, tipo, igual água em terra seca, né? Todo absorvido. O cara fez um baita treino, como vocês acompanharam aí. Me senti privilegiado em treinar com o cara. Uma energia super positiva. Ele deu o sangue dele no treino. Nada mais justo do que eu preparar o pós-treino dele aqui, com 60 gramas de nitro hard. Vai entrar bonito isso aí. Obrigado, irmão. O que é isso? Valeu, estamos juntos. Ei, Robson. Cheguei, cheguei. Pajé. O que você achou, Pajé? Bom, eu escutei os gritos. Estava lá também dando uma treinada, mas não quis me influenciar pelo que eu visse aqui. Porque eu quero avaliar mesmo nas poses, né? Novamente. Óbvio que tu ficou de olho na garra do menino, né? Bom, na verdade eu conheço ele, né? E o que eu falei pra ele antes dele começar a treinar, eu falei assim, apenas mais um dia na tua vida. E que talvez o pessoal não saiba, mas ele é, ele, tanto o Marcelo, a prova viva da metodologia do Pacho, né? O Marcelo talvez não tenha tantas condições de treinar no dia a dia com o Pacho, mas demonstra que faz sozinho. E ele aqui, parceiro do treino, o Pacho, e a galera viu aí no treino. Mas eu gostaria de ver as poses aí. As coxas vão sumir, né? Os cortes das coxas agora já eram. Tá, então eu vou explicar pra galera aí que, na verdade, como ele acabou de treinar, Na hora que o atleta tá em, não tá treinando, tá em descanso, ele bombeia mais ou menos o que? Seis, sete litros por minuto. Na atividade física, principalmente nessa intensidade aí que vocês observaram, vai pra vinte e poucos, né Pacho? Vinte e quatro, vinte e cinco. Então o que acontece? Enche de sangue. Como enche de sangue, aumenta um pouco a circunferência, o volume da perna, mas apaga os cortes, tá pessoal? Então aqui, na verdade, a gente vai perceber que os cortes, eles vão apagar um pouquinho. Mas o que a gente pode esperar dos cortes dele na pose, é a mesma coisa que vocês viram aqui na hora do extensor, por exemplo, tá? Então, inclusive, o modo de você avaliar um atleta de como ele pode ficar na pose, é observando o músculo dele durante o treino. Tudo aquilo que aparece, aquela fibra que aparece no momento do treinamento, tem que aparecer na hora da pose. Não tem como fazer aparecer na pose mais o que aparece no treino e vice-versa, tá? Então vamos lá, irmão. Na verdade, isso aqui é mais para testar a proatividade dele, de estar disposto a fazer um set de pose e mesmo depois de ter jogado o sangue todo para a perna. Vamos lá. Frente, irmão. Semi-relaxada. Em cima. Vamos lá. Duplo bíceps. Expansão de dorsais. Peitoral melhor. Agora a gente vai para o tríceps. Descansão de dorsais. Descansão de tríceps. Abdomenador e coxas. E o mais do tríceps. Bom, é o que eu falei. Ano que vem, promessa. Olha aí, cara. Meu nome está em jogo. Procard aí. Pacho. Fala aí você. Faz quantos anos já que a gente está trabalhando? Seis anos aí. Já estamos na luta já. Começou o Nescau. A gente começou a competir em 1985. Sempre vi muito potencial nele. Já tinha tentado ajudar ele outras vezes. Para as empresas. E o dia chegou. Acho que fica muito válido aqui. Nesse momento é uma frase do Max Sardinha. A lei do esforço nunca te trai. Trabalho duro sempre vence. Aqui, irmão. A tua. Que honra. Acho que valeu a pena cada treino que tu sabe. Com certeza, irmão. Cada treino, cada suor. Cada esforço. Cada dia. Cada refeição. É isso aí, galera. Vai estar na língua. Jardim. Com certeza. É a maior empresa da América Latina. E uma das maiores empresas do mundo. No ramo de suplementação. É um orgulho fazer parte desse time. O mesmo time do meu irmão. O Fabrício é o cara que me inspira. Tem Rony Coleman. Tem vários outros. Mas você poder estar todo dia lado a lado. Do teu ídolo. Do cara que te inspira. Que corre junto com você. Isso aí não tem preço. Quero agradecer a todos. Ao Robson. Valeu, Robson. Ao Pagé. Mestre das poses. Nosso primeiro treino de pose. Foi? Faz quantos anos? Quatro, cinco anos. Que você foi lá na pós-graduação. Cinco anos. É que tu morreu. Nós vamos colocar esse vídeo aí. Pra galera ver. Ver se não valeu a pena essa construção. O Oscar. Marcelo. Parceiro de time já. Parceiro de treino. Dá a impressão que você tá meio uma barra. Não. Boa, cara. Marcelo, eu levo. Eu levo o treino. Será que serve? Nem sei se serve, velho. E a gente tem um amor por esses carrascos. Não é, cara. Boa, parte depois de mim. E o dia eu amo cada vez mais ele. Bonito, hein? Bonito ou não? Com certeza. Agora, deixa eu te confessar uma coisa. Não ia precisar você pedir pra gente. Não ia precisar você pedir pro Pacho. Contrar no time. Você já tava no nosso radar. Desde quando você ganhou o Rafael Grandão Classic, a empresa já tava de olho em você. Se você não foi no time antes, é porque não era certo. Agora chegou a hora. Agora eu quero que você represente essa empresa. Perfeito. Toda vez que você for treinar, você lembra do que você pediu e do que você sonhava lá atrás. Agora você tem um grande patrocínio, uma grande empresa pra te dar o suporte. Agora que você chega aqui, todo dia que você chegar aqui, todo dia que você pegar o Fabrício pra treinar, você pensa assim, daqui a um dia ele não vai conseguir treinar comigo. É isso que você tem que pensar todo dia. A tua meta é fazer com o Fabrício desista. Porque eu sei que o homem ali é osso, cara. Desistir ali é difícil. Então, o dia que ele arregar pra você no treino, aí você vai saber que você tá no caminho certo. Cruz, muito obrigado pelo treino, cara. Bonito de ver. Cara, tremeu tudo, aquele agacho ali. Tinha 200, 200 quilos? 220? 220. Fazer um agacho com 220. Com 200 quilos ali, foi quantas repetições o Hélio conseguiu fazer? Mais de 10 ou não? Acho que 12 ou 13 repetições. 12 ou 13 repetições. Na qualidade, né? Na qualidade. Então, assim, Hélio, você tá no caminho certo, tá? Espero que a integral possa ajudar você. A família tá crescendo. Então, eu quero que você deixe o recado aí pro pessoal. Se curtiu o vídeo, que deixe aí o like. Comece a seguir a sua rede social. Então, deixa aí o salve aí pra galera. E aí, galera? Então, queria agradecer mais uma vez a todos de coração. Pessoal, acompanhem o vídeo desse treino. Me sigam lá nas redes sociais. Wellington.nescal, único Instagram. Agora, são novos objetivos. Estou dentro de uma grande empresa. Vou trabalhar. Se eu achava que estava dando meus 100%, agora vou dar 110, 115%. Vou fazer algo a mais. Porque é responsabilidade vestir essa camisa. A empresa tá vindo com projetos diferentes e tal. Então, vou crescer junto com essa empresa ainda mais. Eu conquistei a minha vaga. Quem sabe você, que tá aí atrás, vendo esse vídeo, também não possa conquistar a sua. Beleza, galera? Sonhe, lute, que a sua hora vai chegar também. E aí, Robson, volta, volta, vamos voltar aí. Acho que isso aí merece um brinde, né? Para os seis anos de trabalho duro, merece um brinde, né? Merece. Brinde, brinde. Do quê, pá? Champagne? Deite? Como que é? Igual na Fórmula Indy? Produto de primeira. Produto de primeira? É a gente que tá comigo. Bora lá. Aí, Pia, pega aí. Bom, acho que para encerrar isso aqui, vai dar uma ajuda que tá na entrada disso aqui. Essa academia acrescentou muito ao esporte. Com certeza, hoje eu tô na Integral, eu sou um treinador conhecido, porque eu tô nesse lugar, que dá oportunidade para o esporte. Posso trazer meus atletas aqui, aqui o bodybuilder é bem-vindo, meus atletas chegam para treinar aqui e são bem-vindos. É a nossa segunda casa. Não é? A gente sabe que em muita academia um bodybuilder chega, o pessoal olha à toa e tal, aqui não. Aqui todos, o bodybuilder aqui é bem-vindo. Então, vamos fazer valer. O melhor centro de treinamento do Brasil. Esse banho dá gosto de tomar isso. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto